O que diz aí? Fantasma, Moidoy, Capitão Quantum, Kledgki... Eu? Atenção, resistência! Vou postar a lista de extermínio do Imperador na rede. Vem! Vamos consertar o comunicador. A gente tem uma dimensão pra salvar antes que o Imperador apareça. Tudo beleza. Vambora! Tá pensando no quê? Anda, fala logo. Estou me sentindo um pouco responsável por tudo isso. Talvez seja minha culpa as dimensões estarem se desfazendo. Ratched e eu estarmos perdidos. Ah, é. Bom, olha, o comunicador vai ficar pronto, então já é... alguma coisa. Ah, sim. Ah, sim. Tá pensando no lugar. Não se sentindo. O gastropub e o complexo de batalha de Zerk. Se tem um lugar no universo para encontrar uma peça para consertar você, é aqui. Espero que sim. A destruição do dimensionador parece ter causado um tipo de cataclismo dimensional. Se eu não conseguir encontrar Ratchet... Não se preocupe, Latinha. Vou consertar você. Prometo. Por que eu fico com essas porcarias na cabeça se anseio por algo bem maior que um mero ato de indulgência própria? Só fico pensando nos piratas que desejam tudo de melhor na vida. A receita de limonada dos mortos está saindo bem devagar. Parece que aquelas pranchas de flutuação estão com defeito. O que é isso? Isso foi tudo. Então provavelmente é melhor eu voltar para a missão. E aí ela pulou e deu uma pancada tão forte. E aí ela pulou e deu uma pancada tão forte. Ufa! Ufa! Quer deixar os inimigos em choque? Pegue o para-raios! Eu sei que você vai querer essa aí! Ufa! Volte para ver as atualizações quando tiver subido de nível! É um prazer aju- Fale quando achar algo que te agrade Oh, agora vai ficar com uma rajada de energia, hein? Essa aí tá pedindo pra ser melhorada Tchau, tchau Desculpa! Precisa de mais Raritânio pra continuar! Você passa muito tempo aqui? Passo. Esse lugar é um tipo de porto seguro pra resistência. Eu espero que o Imperador não descubra isso também. Desculpa! O Zerky costuma ficar atrás do balcão do bar. Ele vai saber onde encontra o pirata que tem as peças. Podemos falar com o Zerky? Quanto antes consertarmos meu comunicador, melhor. Namastê. Que a paz esteja com você, Ribbit. Fala, Zerky. Cadê o nosso imediato favorito? Eu preciso de um melhorador de sinal. Orra, orra! Você porra aqui, pequena Zerky. Me dá a peça. Me seguiu até aqui? Outro gesto inútil para conquistar o meu coração. Me dá a peça, Pierre. Eu vivo falando que meu coração já tem dono e... Pris-mas... Rusty Pete? Rusty? Mon dieu! Quanta insolência do seu amiguinho! Meu nome é Pierre Laferre. Irrada esta ordinaire. Vai ter briga, então. O Vale do Zerky é uma área livre de violência. Vai pra fora agora! Eu prefiro amor à guerra. Mas por você, estou sempre disposto a abrir uma sessão. Pronto pra detonar uma lataria? Meio ofensiva essa sua... pergunta. Mas por que não? Onde nos inscrevemos na batalha? Tem um console naquela parede grande de janelas. É legal. Vou te mostrar. Temos que nos inscrever pra acabar com aqueles piratas. Não se preocupe, vou conseguir a peça. Trabalhar enquanto todo mundo está comemorando. Quer dizer que na lista do Imperador, você... É o primeiro? Pode apostar. Espero que o Dr. Nefarius não cause confusão. Mas, conhecendo ele, duvido muito que não. Bem-vindos ao complexo de massacre dos Arkon Júnior, seus malvados. Prontos pra testemunhar. O espírito da dimensão tem uma área de batalha perigosa. É o mesmo tempo. Para vocês dois, as primeiras precisam pular que é capaz. Os piratas estão vindo pelas fendas. E admira quando eles sempre acham um jeito novo de trapacear. Ah, vi! É... Já quero o que te dizer de dar certo. Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, mas já está virando. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os ácidos de é... Lá, caçam! Teremos uma mudança nos meus planos de... Destruição! Ah! Dez estilhões de anos atrás! Era a rainha dos pântanos! Nós não temos uma mudança nos meus planos de! Letra ser! Vamos um para a área. Um, um, um... Um, 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 um... Que a área dos vena... Que a área dos vena, um... ...nós vena de ter uma de uma praia e não, um, um... Um, um, um... O que é isso? 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 Você tá meio quieto aí atrás. Tudo bem? Talvez eu não tenha deixado claro a dificuldade de criar um dimensionador. Tipo, tá bom. Todo mundo sabia que não ia ser fácil. Sim. Mas o quarto ativador é... Um dos minerais mais raros do universo. Tá certo. Já pensou em passar pelo meio dos inimigos? Transforme esse sonho em realidade com o Perfura Dog. Puxa o gatilho de disparo até a metade pra travar a mira deste adorável lança foguetes no cortado do alvo. Puxa até o fim pra disparar. Melhore a arma para mirar em mais alvos. Vai em frente, doçura. Esse é um ótimo negócio. Não. É o nosso Pararaios. Acabe com eles e mande o raio para os coitados dos aliados deles. Melhore o Pararaios para produzir uma tormenta de dor que seja ainda maior e mais terrível. Você vai adorar as reações que essa belezinha é capaz de causar. Até a próxima! Olá, Reavet! Se você ouvir o recado e tiver um tempinho de sobra, a Trudy está precisando da sua ajuda em Sargaço. Trudy? Ela é minha amiga. Não deve ter nada a ver com salvar a dimensão, mas um morte não pediria se não fosse importante. Alô, dimensão! Sei que me ausentei por... Já sabem quanto tempo. Então, achei melhor ver como vocês estavam. O que eu ando fazendo? Não, só estou falando com meus fãs fiéis. Curtindo minha paisagem linda. E descobrindo que há dois, dois Lombax insolentes assaltam por aí tentando estragar tudo. Bom, vou oferecer uma recompensa de três zilhões de cupons da liberdade do Nefarius para quem me trouxer esses miseráveis felpudos, vivos ou mortos. De preferência, vivos, para eu me divertir com eles. Minha elaborada rede de espionagem indica que eles estarão em Blizzard e Savali muito em breve. Então, vamos lá. E se aqueles Lombax estiverem ouvindo, saibam que eu vou triturar e pulverizar vocês. Depois, lançar a poeira em um sol. E depois, jogar o sol. Que ótimo. Agora eu estou em duas listas negras do Nefarius. E eles sabem onde nós estamos indo. Oh, céus. Tomara que o Ratchet ache o profeta logo. Eu não esqueci de você, Trudy. Vamos nessa! O que houve com a Trudy? Ah, oi, Rivet. É que ela está com fome de Zorpita. Ela costuma pegar naquelas ilhas de pedra lá. Mas acho que está cansada demais para voar. Fiz festa até tarde ontem? Deixa comigo, eu pego. Ah, você é fora de série. A gente vai ficar esperando aqui, então. Quando a Rivet trouxer as frutas, ela colocar um pouco de tempero florteando nelas. Quem sabe até o pote todo? É uma Zorpita. A Trudy vai adorar isso aqui. Você conseguiu, Rivet. Acho que aí tem Zorpitas mais que suficientes para animar a Trudy de novo. Volte para a fábrica de... ...gelatônio para a gente poder agradecer pessoalmente. Zorpita, olha, a Rivet trouxe Zorpitas para você. Sabe, se por acaso você quiser pegar mais, eu topo trocar por essas botas de patrulha aqui atrás. Vão marcar todas as Zorpitas da área no seu mapa, caso você tenha interesse. Se a gente quisesse saber, aposto que esse Velocíptero seria útil para conferir. no curso só. Ótimo, hein? Quem tem mais chegando para você, sua devora adorazinha Zorpita? E aí Não, 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 não. Tá se sentindo melhor, Cody? Não me esquenta. Tantas urbitas que talvez eu não me mude pra surf. Ah, garota. Depois que a Riddick trouxe armas urbitas, você vai tentar atrasar o Morte Grandão. Ah, lembranças. Fico feliz por você confiar mais em mim agora do que antes. Eu também. Várias ameaças nativas chegando! Melhor evitar esses golpes. Melhor evitar essas olvas. Melhor evitar essas olvas. E aí 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 Que bom ver você Senta-se em casa, docinho E procure à vontade E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, eu gostei disso aqui! Agora, onde é a saída? Ah, eu gostei! 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 Ah! Ah, eu gostei! Recomendo bater em retirada! Uou! Ai, meu amigão! Um, meu amigão! Ah, eu gostei! Ah! Um, mudando pra frente! Apoio! Ah! Tchau, tchau. 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 Bom, ela falou e disse. Quando quiser começar a busca, é só pular na garupa. Com a ajuda da Trudy, eu vou conseguir descobrir onde está o resto das urpitas. A hora que a Trudy recuperou a energia, vai ser um prazer para ela ajudar você a encontrar o resto das urpitas. Olha essa garota. Vamos lá. A hora que a Trudy recuperou a energia, vai ser um prazer para ela. A hora que a Trudy recuperou a energia, vai ser um prazer para ela. A hora que a Trudy recuperou a energia, vai ser um prazer para ela. A hora que a Trudy recuperou a energia, vai ser um prazer para ela. A hora que a Trudy recuperou a energia, vai ser um prazer para muitas usadas. Ah! 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 Obrigada pela preferência. Uau! Olha só! Sentirei sua falta, docinho.